Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que no caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção Mas foi com muitas pedras e foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois tua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Pra minha nova história Oh 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 Hoje eu olho pra trás E a minha frente eu sei Existe muito mais Eu sei que minha jornada aqui Só começou E ao longo dessa estrada Sozinha não estou E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer E hoje eu sou Quem eu sou Pois tua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada E hoje eu sou Quem eu sou Pois tua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada E eu abro o meu coração E eu abro o meu coração Pra minha nova história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí